O cenário político interno do Brasil vem ser absolutamente desfavorável nos últimos anos ao enquadramento típico nas questões de responsabilidade e, sobretudo, se nós observarmos, na forma como instituições como um todo, na ausência de uma cultura e política democráticas e a capacidade de responder aos conflitos, é também de travar um debate normalizador da catástrofe, da violência, da opressão e, acima de tudo, transformar esse discurso da normalidade e da institucionalização das respostas, das soluções a partir de uma própria conduta deliberadamente absenteísta, deliberadamente omissiva. Isso acontece nas três esferas do poder, do executivo, do legislativo e do judiciário, que vão olhar, por exemplo, como poucas dessas instituições que se dizem funcionar normalmente durante o período da pandemia, não respondem a vários dos desdobramentos negativos de ações de política externa do Estado brasileiro, como no campo vacinal. A diplomacia da vacina veio como um grande laboratório para essas situações em que o Brasil foi sendo envolvido no plano internacional, com repercussões intensas no plano doméstico. Isso nós poderíamos observar não só da perspectiva pública do desabastecimento do sistema de saúde em termos da resposta que o sistema de saúde poderia dar a partir dos insumos vacinais, da disponibilidade de medicamentos, de leitos, de gestão pública da saúde, na experiência que o SUS tem histórica, inclusive de modelagem em sistemas internacionais, nesse ponto, como dar outra medida à forma como o Brasil, ao longo de outros anos, e isso já é um movimento em marcha no Brasil, de não ter apostado nas capacidades de produção local, de desenvolvimento das tecnologias vacinais e medicamentos, que agora acabam resvalando ali na própria demanda e na baixa capacidade brasileira de abastecimento de insumos farmacêuticos ativos, ingredientes farmacêuticos ativos no campo vacinal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto